E aí o Mundial Sub-17 para vocês o jogo Holanda e Senegal deu Senegal 3x1 aí de virada virada Senegal venceu a Holanda a Senê 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 Senegal Senegal 3x1 Senegal é legal 3x1 aí na turma nos Países Baixos deu um golpe nos Países Baixos aí e com isso garantiu a classificação para a próxima fase do Mundial Sub-17 aí né passar foi o grande destaque da partida com dois gols e uma assistência para colocar o que os senegalenses senegaleses não é senegalenses não senegaleses lá 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 nas oitavas de final do Mundial Sub-17 2019 ok bem Senegal era o grande azarão do grupo né a gente tá ali fazendo figuração a gente tá ali só compondo o grupo né não não Senegal estava participando e querendo biscoitar vagas aí mostrou para que que veio aí né não veio para passear no Brasil para ver as belezas aqui do nosso Brasil as praias né aproveitar que as praias ainda não tá com óleo mancha de óleo Nordeste Norte tá tudo cheio de óleo tá tudo oleado aí tudo oleoso o pessoal aí tá escorrega tudo nos óleos aí né é óleo nos óleos aí também né bem depois da goleada aí do na esquerda do Mundial Sub-17 sobre Estados Unidos os comandados de Malik Daff derrubaram quem uma das favoritas da igreja Sub-17 que é a Holanda vocês estão sabendo né é a Holanda é uma das favoritas e ó tomou de três a um dos senegaleses aí né foi ó 3-3-3 aí né bem em mais uma virada um jogo em virada lá no Cléber Andrade Espírito Santo após saírem perdendo os senegaleses voltaram a sonhar a partir dos pés do meio atacante Papsar eu acho que é assim que se pronuncia ok me desculpa se não for essa pronúncia o Papsar aí marcou dois gols deu uma assistência e foi o nome do jogo o resultado ó puf a carimbou o passaporte com padrão excelência de futebol senegalês aí ó para as oitavas de final do campeonato Mundial Sub-17 né ao mesmo tempo fez o que que os holandeses ali ó arrumem la malita e cambearam para la cacita bye bye Holanda pô fez arrumar mala é rumo a Distrito Federal calma calma você estou empolgado pensava que estava indo embora não mas é porque ele vai para la cacita Distrito Federalito porque a última partida da primeira fase da Holanda vai ser lá ok e vai ser contra os norte-americanos no estádio Bezerrão né ou seja praticamente a Holanda já está na cacita também né porque até agora não ganhou nada olha que a tabela e ela está em último lugar do seu grupo em primeiro lugar está Senegal o Japão seis pontos duas vitórias seis pontos o Japão tem apenas quatro pontos com uma vitória e um empate é isso cadê aqui ele fechou e abriu a tabela que eu fiz aqui é isso os Estados Unidos tem um ponto em dois jogos e Holanda não tem nenhum ponto com dois jogos tudo bem ainda falta um jogo ah a Holanda pode fazer três pontos ela pode tentar se classificar como terceiro colocado mas é muito sim 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 sei não acho que Senegal já fez ela arrumar as balitas para cacita mas tem uma pausa aí no Distrito Federal né a Senegal fez Federal aí com a Holanda né passou por cima pintou e bordou aí né bem o importante é que o grande destaque da partida foi o Senegalês aí o Papsar após o primeiro gol do jogo marcado por Banes logo aos nove minutos do primeiro tempo só deu Sar 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 não teve VAR 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 tem jogo que é só VAR 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 aqui foi Sar 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 aí no primeiro lance do segundo tempo Sar chutou de fora da área a bola resvalou em Maxi e matou o goleiro no fim da partida mais dois gols ou seja um gancho de direita e um gancho de esquerda botou nocaute a Holanda lá na lona e ambos foram de 권os e aprender DGuśam passarem de pênalti o senegalês virou partida dois a um aos 41 minutos segundo tempo olha Senegal Senes, senen, Sen没有 Senegaal aí 2x1 o formame os brothers tava lá tudo entusiassemente aí ó jogando contra o letter aí ó o visa três vem de novo рокupado 48 minutos segundo tempo Agora pra dar alegria geral Na moçada, na rapaz O Senegal saiu pulando Aí tava no modo 6 No modo, como é que é? No crel, o número 6 É isso aí, né? O Papsar deu um passe açucarado Pra quem? Pra ali o balde Ah, o balde partiu sozinho Chutou o balde pra escanteio Foi lá, brilhou o goleiro Entrou com o balde e tudo igual 3x1, Senegal Dois gols do Papsar E essa assistência primorosa Para o balde Tem que ser algo assim, bem primoroso Você dá uma assistência para o balde Jogar dentro do balde É muita coisa E o camarada entrou com o balde e tudo no gol É, o nome do cara é Aliou balde, né? Fazer o que? É o nome dele Bem, o que importa é que Senegal está na liderança da chave Com 6 pontos ganhos E já está, ó Oitava de final do Mundial Já a Holanda está desesperada Está respirando Com cada dia embaixo de meio metro de lâmina de água E não sabe pra onde vai Sabe? Vai pra Brasília O Senegal já despachou ela Já diga assim Um pit stop Antes de ir pra Holanda Ok? Ela fez assim Pronto Você passa em Brasília De lá Vai já pra Holanda É assim Já está É lanterna do grupo, né? Tá difícil Tá difícil A Holanda Os Países Baixos Foi um golpe muito baixo Que Senegal deu Nos Países Baixos E olha aqui Um golpe baixo Nos Países Baixos Ai Dói Dói demais Dói Dói Quem já levou um golpe baixo Nos Países Baixos Sabe que eu estou falando Dói Né? Bem, o que importa é isso aí Senegal ganhou Líder Próxima fase Outro africano Na próxima fase Também parece Já tem Angola Que passou também Do grupo do Brasil Olha aí, ó Tá vendo? Aqueles que vocês acham Que não vão passar Estão passando E com méritos Méritos E com futebol Bem jogado, ok? A notícia aparece aqui Eu mando de volta Pra vocês aí Valeu, galera!